Olá pessoal, vamos falar sobre ovos. Trouxe para vocês alguns artigos interessantes relacionados ao consumo de ovos. Antigamente a gente tinha toda uma visão onde o consumo de ovos era algo extremamente nocivo, ruim, etc. E ao longo dos anos foi modificado. Então a gente sabe que hoje o consumo de ovos pode ser interessante, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação à questão da quantidade de colesterol, do quanto que se pode consumir ao longo do dia e por aí vai. São várias dúvidas e eu trouxe aqui alguns artigos interessantes de revistas importantes para vocês. Então vou começar com esse artigo, dessa revista bem importante para a gente, que mostra aqui uma questão do consumo de colesterol alimentar, que existe uma certa carência de evidência em relação a doenças cardiovasculares. Antigamente acreditava-se que o consumo de colesterol alimentar aumentava o colesterol plasmático e isso consequentemente estava associado com o aumento de doenças cardiovasculares. Mas o que foi identificado de fato é que o consumo de colesterol alimentar, seja por ovos ou qualquer outro tipo de fonte, não tem uma relação direta com o aumento de colesterol plasmático. E ainda sabe-se que existe uma relação de produção hepática, afinal o colesterol é produzido no fígado, uma relação de produção hepática que está inversamente relacionada ao consumo. Então basicamente seria o seguinte, quanto mais a pessoa consome colesterol alimentar, o fígado tenta contrabalancear produzindo menos colesterol. E quanto menos a pessoa come colesterol, mais de fato existe uma produção hepática. Claro que existem pessoas que apresentam alterações até hereditárias relacionadas a um aumento de produção hepática de colesterol, a gente pode identificar pessoas que têm hipercolesterolemia familiar e de fato nesse caso a produção de colesterol é muito mais significativa, né? É alcançando níveis totalmente elevados. E um outro ponto é que não é apenas o consumo de colesterol alimentar que vai importar, influenciando ou não, né, em níveis de colesterol plasmático. Então a gente já sabe que pensando em doença cardiovascular é todo um conjunto relacionado com principalmente consumo de gorduras saturadas. Então a gente já sabe que o consumo maior de gorduras saturadas está associado principalmente com uma redução numa proteína hepática e essa proteína hepática é uma proteína que capta LDL. Então quanto mais existe um consumo de gordura saturada, existe menor deposição, menor inserção, menor expressão dessa proteína hepática que capta o LDL e consequentemente o LDL fica mais presente em quantidade maior, aumenta na circulação. Então tanto gordura trans quanto gordura saturada estão associadas com esse processo. Agora de fato o consumo alimentar de colesterol não está totalmente relacionado com esse aumento de colesterol plasmático e portanto doenças cardiovasculares, né? Então existiu toda essa condição que antigamente tinha uma visão um pouquinho mais diferenciada, né? Achando que o ovo por conter, principalmente na gema aí, né? A quantidade grande de colesterol poderia estar associado com esse aumento. Então nessa pesquisa, foi feita durante vários anos, né? Existiu então uma fraca evidência em associar o colesterol dietético com as doenças cardiovasculares. Todos esses artigos que eu vou falar com vocês aqui, eu vou colocar no grupo do Telegram para que vocês consigam ler na íntegra e tirar suas próprias contusões, tá? Então em relação aqui a esse artigo ainda, né? A gente tem aqui algumas classificações. Essas tabelas elas são grandes e eu tentei resumir algumas delas para que vocês possam ver. Então por exemplo, a gente tem aqui a quantidade de um ovo, aproximadamente aqui um ovo, né? Lógico que depende do tamanho do ovo. Aqui nesse caso seriam 50 gramas desse ovo. E aqui toda essa parte restante nós temos 100 gramas do alimento. Seja por exemplo aqui, uma carne, um queijo, frango, manteiga, camarão ou dois ovos. Que vão significar aí 100 gramas, tá? Então vamos tentar olhar a tabelinha daqui para o lado direito. Para ficar mais fácil a gente conseguir comparar tudo para 100 gramas, tá? Então nós temos vários tipos de classificações nesses alimentos voltados para vitaminas, voltado para gorduras, proteínas, minerais, etc. Vou focar no que é mais importante de modo geral para a gente aqui, tá? Então por exemplo, se a gente for olhar gordura saturada, né? Como a gente comentou, o pior para a doença cardiovascular seria a gordura saturada, né? E percebam que a carne de boi, ela apresenta uma quantidade maior. A carne bovina é uma quantidade maior de gordura saturada. Por um outro lado, a gente tem aqui, por exemplo, o queijo, né? Lógico que a manteiga também é bem concentrada em gordura saturada também. O frango tem menos. O camarão tem, não tem, né? Uma quantidade zero de gordura saturada. E os ovos, perante aqui, se a gente for comparar os ovos, seja com a carne bovina, ou até mesmo com a manteiga, por exemplo, a quantidade é muito menor. Se a gente for comparar com o frango, a quantidade até que é mais ou menos próxima, né? Mas se a gente for comparar de fato essa quantidade de gordura saturada, a carne bovina tem muito mais. Aqui embaixo nós temos a quantidade de colesterol. E é claro que a carne bovina tem uma quantidade menor desse colesterol, né? Por um outro lado, o queijo tem mais, a manteiga também, né? Assim como o camarão tem mais, né? E aí a questão é, quando a gente pensa, então, que os ovos apresentam uma quantidade bem significativa de colesterol, mas uma quantidade baixa de ácido graxo saturado, o que de fato vai ser mais prejudicial, aumentando mais a doença cardiovascular? Com certeza a gordura saturada. Então, ao longo de vários anos, e a pesquisa é assim, né, pessoal? Eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente quando era criança, a gente não tinha cadeirinha pra andar dentro do carro, né? A gente andava lá no porta-malas às vezes. A gente não tinha celular, a gente não tinha nada disso. Então, a tecnologia vai melhorando de acordo com os anos, assim como a pesquisa também. Então, é natural que a gente mude as nossas ideias. O que a gente não pode fazer é ficar parado no tempo, né? Então, a gente tem que acompanhar as pesquisas. Antigamente, então, de fato, as pessoas acreditavam que o que a gente consumia de colesterol, de fato, era muito ruim. E ele que, de fato, ia aumentar o nosso colesterol plasmático. Hoje, já sabe-se que o que aumenta mais vai ser a gordura saturada. E, além disso, se a gente for comparar aqui as calorias, né? A caloria da carne de bovina, ela é muito maior também, né, em 100 gramas, comparada aqui com os ovos. E é claro que a caloria total, não só de um alimento, claro, né, diária, isso vai influenciar na alimentação de um indivíduo. Lembrando que nós temos vários alimentos aqui também, né? A manteiga, claro que vai ser mais calórica, porque, gente, quem vai comer 100 gramas de manteiga também, né? Então, tem esse ponto também. A gente costuma comer menos manteiga, de modo geral. Agora, a quantidade maior vai ser das carnes aí, né, ou até mesmo dos ovos. Então, percebam que a energia que a carne oferece, até porque ela tem bastante gordura saturada também, acaba sendo muito maior, né, quase 5 vezes maior do que o 4, 5 vezes maior do que os ovos. E isso, se for contabilizado ao longo do dia, pensando em almoço e jantar, é uma caloria adicional que é bem significativa, né? E a gente sabe que, claro, pensando em doença cardiovascular, não é só o LDL que conta, mas também uma questão de sobrepeso e obesidade. Será que, de repente, a gente tentar reduzir, evitar essas carnes e substituir por ovos, por exemplo? Ou até mesmo por carne de frango, né? Não seria mais interessante? Pensando em redução de calorias, pensando em redução de gordura saturada, né? Então, um ponto importante a gente conseguir identificar. E aí, o que acontece? Tem diretrizes americanas, né, que elas acabam trazendo uma recomendação que vale pra esse período aqui, né, de 2015 até esse ano que nós estamos. Antigamente, tinha uma restrição de 300 miligramas de colesterol por dia. Então, pensando numa dieta adequada, deveria-se consumir menos colesterol, até no máximo 300 miligramas. E aí, hoje não tem mais essa recomendação, né? Então, não tem mais restrição no consumo de colesterol, né? Não tem mais essa quantidade. E eles falam o seguinte também, né? Assim como a gente comentou, que os ovos e os camarões apresentam uma baixa quantidade de aço por aço saturado, e eles também apresentam uma quantidade interessante de proteínas. Então, olha que importante isso. Se a gente for olhar aqui na carne bovina, tem 8, praticamente 8 gramas de proteína. Por um outro lado, aqui no frango tem 18 gramas, bem interessante, né? E nos ovos são 12 gramas de proteína. Então, isso é importante também. Pensando nesse aspecto, quanto mais proteína, mais saciedade, e pra esse indivíduo seria muito mais interessante também, tá? Lógico que essa questão da carne depende qual tipo de carne, né? Mas, assim, foi feito de modo abrangente, de modo mais geral, né? Essa classificação. Bom, então, a maioria dos alimentos ricos em colesterol apresentam alta quantidade de aço graxo saturado, verdade, né? Então, se a gente for pensar na carne, a carne tem colesterol e a carne também vai ter aço graxo saturado. Se a gente for pensar também, por exemplo, aqui na manteiga, a manteiga tem uma alta quantidade de colesterol, mas tem uma alta quantidade também de aço graxo saturado. Então, isso deve ser evitado. Não é abolido, mas é evitado, claro. E o outro ponto que os ovos acabam sendo um alimento que, além de conter carotenoides, né? Além de conter vitaminas, lipossolúveis, além de conter proteínas, etc., é um alimento que é muito barato, né? É um alimento que é muito acessível. Para várias pessoas que são carentes, inclusive aquelas pessoas que moram em condições bem pobres, humildes mesmo, que acabam até criando, de repente, galinhas, e elas conseguem comer esses ovos, né? Só como uma sugestão aqui, nessas regiões que são mais carentes, a gente acaba também tentando economizar, por exemplo, energia, tentando economizar gás. Então, é importante tentar cozinhar os ovos todos de uma vez só, se possível, fica mais barato, mais acessível. Isso é importante a gente pensar também, porque muitas pessoas não têm a condição financeira que muitos de nós temos. E aí, nesse caso, a gente cozinha 10, 12 ovos de uma vez só, em água fervente, e a gente pode colocar em compotas, né? Compota de sal, com vinagre e água também, né? Para conservar esses ovos. E essa família pode consumir esses ovos aí ao longo do dia, ao longo da semana, de repente. E é uma opção interessante, tanto como café da manhã, muitas vezes, né? Como almoço ou jantar. E algumas pessoas até dão uma melhorada nessa compota, nessa conserva, e colocam aí folha de louro, colocam pimentão, pimenta, né? Cada um inventa a sua compota, a sua conserva. E, realmente, é algo que é fácil, né? E é gostoso, é gostoso. Tem como fazer vários tipos de preparações, crepioca é a minha preferida. Mas, enfim, né? Acho que é um alimento bem interessante. Aqui nós temos um outro artigo bem interessante, uma revista muito famosa, né? Um alto fator de impacto aí, do ano passado, 2019. Que fala o seguinte, associação do colesterol alimentar, né? Do consumo de ovos, associados com doenças cardiovasculares e mortalidade. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais artigos para a gente poder discutir, né? Então, até agora eu falei que não tem nada a ver, né? Com doença cardiovascular. E a ciência é isso, né, gente? A gente tem que saber discutir os dois lados para que a gente tenha uma opinião nossa. Então, é o seguinte, nesse artigo, trabalho super importante, né? Como a gente já viu aqui, associando doença cardiovascular, mortalidade com consumo de ovos. Foram várias pessoas, 29.615 pessoas que participaram desse estudo, ao longo de 17,5 anos. e elas têm essa média de idade, de 51.6, a média, né? Varia desde 38.1 até 65.1. Isso no começo do estudo, né? Então, eles tiveram essa quantidade de calorias diárias que foram averificadas, que variou de 500 kilocalorias, que é bem baixinho, até 6 mil calorias diárias, o que é bastante. Então, o nosso propósito é também tentar ser crítico em relação aos estudos. Percebam que, se eu comparar pessoas que apresentam uma média de idade, que aqui é bem distinta, né? De 38 para 65, basicamente, a gente tem uma diferença bem grande, né? Então, a gente tem uma grande diferença aqui dessas pessoas ao longo prazo, né? Então, enfim, é complicado você comparar tantas pessoas diferentes assim. Um outro ponto, né? A gente tem aqui uma diferença de caloria que é muito grande. De 500 para 600 kilocalorias é um mundo de diferença aqui. Então, será que não seria também inadequado a gente olhar isso de maneira igual, né? Porque são calorias diferentes, são consumos de alimentos diferentes, não tem um controle muito grande em relação a essas pessoas. E qual que foi o propósito? Essas pessoas, todas elas, consumiam meio ovo por dia e verificou-se que aumenta a doença cardiovascular. Por volta de 1% das pessoas que consumirem meio ovo por dia aumentarão doença cardiovascular. Então, é um dado que parece pequeno, né? 1%, mas é significativo, né? Então, 1% das pessoas terão doença cardiovascular se consumirem meio ovo por dia, de acordo com esse estudo, né? Além disso, ele fala o seguinte, que a cada 300 miligramas adicionados a mais aumenta ainda mais essa questão da doença cardiovascular. Por volta de 1,2% dessas pessoas que comerem aí acima dessa quantidade de colesterol, terão 1,2% dessas pessoas terão doença cardiovascular, tá? Aí a questão é, será que de fato isso é por conta do consumo de ovos mesmo? Ou será que é por conta de uma dieta mais calórica? Ou é por conta de, de repente, uma dieta que apresenta mais ácido graxos saturado por meio de um consumo de carnes? Então, cuidado, né? Com esses estudos, porque eles não estão mostrando para a gente, por exemplo, algo muito controlado. O que seria interessante? Pegar dois grupos, né? De pessoas de idades próximas, com calorias consumidas próximas, com uma alimentação parecida, né? Tanto na composição de macronutrientes, gorduras saturadas e colesterol, e aí sim adicionar um ovo, adicionar meio ovo por dia, para verificar qual que seria de fato a correlação disso. Eu sei que é difícil fazer um estudo tão controlado assim por 17 anos, né? Fica bem difícil. Mas a gente não pode simplesmente ler o título do artigo, né? Ler o resumo do artigo e falar, ah, realmente, então não dá para comer ovo porque o ovo mata, né? O ovo aumenta a doença cardiovascular. Então é complicado você, de fato, fechar essa ideia, sendo que tem um estudo que acaba tendo uma visão um pouco distorcida, com uma diferença tão grande, né? Entre os participantes. Então, cuidado. Quando a gente vê um estudo assim, muito amplo em relação a tantas diferenças, a tantos vieses, é um dado importante, porém, é um dado que não condiz tanto com a realidade, porque a gente não tem um controle fidedigno de cada variável disso, né? E percebam também, nesse estudo, a gente não teve um acompanhamento em relação aos exames desses indivíduos de modo mais acurado e percebam que isso vai muito além. Para que a gente saiba, de fato, quanto que a gente pode colocar de ovos por dia, a gente tem que acompanhar, de fato, ao longo de meses, ao longo de vários, se é o seu paciente, por exemplo. E você vai acompanhá-lo ao longo aí de anos, talvez, e você vai acompanhar os exames plasmáticos de ponto a ponto. Então, de repente, a cada três meses, a cada seis meses, ou pelo menos uma vez por ano, esse seu paciente vai ter que refazer os exames para que você acompanhe ponto a ponto e você consiga determinar a alimentação dele. Então, é claro que se o seu paciente é um atleta, um desportista, a quantidade de ovos pode ser maior, mas quanto, a linha depende. Como que é o padrão de vida dele? Como que estão os exames dele? Ele tem uma hipercolesterolemia familiar, por exemplo? Ele é sedentário? Ele bebe álcool, né? Etilista? Ele fuma? Ele tem diabetes méritos? Quais são os padrões alimentares desse paciente? Ele consome muita carne? Ele consome muito ácido graxo saturado? Então, é uma questão difícil de falar qual que é a quantidade ideal. Depende. O importante é você, ponto a ponto, conseguir avaliar seu paciente, oferecer, de repente, uma quantidade X de ovos e acompanhar os exames plasmáticos. E verificar se, de fato, alterou ou não os exames. para que você tenha um valor mais adequado. Mais para frente, eu falo com vocês de algumas quantidades de ovos que foram já recomendadas por algumas diretrizes, tá? Enfim. Esse outro artigo, bem interessante também, mostra para a gente que o consumo moderado de ovos, acaba também tendo aqui uma questão relacionada com mortalidade. Então, mais um estudo mostrando para a gente aqui essa condição. Lembrando que, gente, não são dois, três estudos que mostram uma certeza, tá? A pesquisa científica tem que ser construída ao longo de vários estudos. Então, a gente está mostrando alguns aqui só. Consumo de ovos. Então, mais ou menos aqui 22 gramas por dia em mulheres e quase aí 30, né? Por volta de 30 em homens. E um ovo, mais ou menos, tem mais ou menos aí 50 gramas, né? Mas depende do ovo também, tá, gente? Tem ovos que são bem maiores, né? Então, vai depender bastante. Nesse caso aqui a gente tem essa quantidade de 3.561 pessoas e aí foi identificado que 1.694 apresentaram câncer, 721 doenças cardiovasculares e 870 outras causas de mortalidade. O que verificou-se aqui nesse caso, né? A gente está, então, avaliando essa questão da mortalidade nessas pessoas de várias causas, né? Então, não só consumo de ovos ou não, mas várias causas que estão associadas. E não só a doença cardiovascular também, né? A gente está avaliando aqui também câncer e outras causas além disso. Então, para esse estudo aqui, lembrando que a quantidade é basicamente aqui meio ovo por dia, não teve associação com o consumo de ovos e mortalidade. Para que vocês saibam aqui, a gente tem um N, né? De pessoas bem grande também, 40 mil pessoas basicamente. A idade também é bem variável, né? Basicamente é de 30 até 70 anos, 29 a 69, na verdade. Então, é uma diferença bem grande, né? Entre as idades também. E foram 18 anos de acompanhamento do estudo. É claro que a gente pode ter várias outras variáveis aqui em relação à mortalidade, de várias outras condições, N, né? N possibilidades. E a questão é, nesse caso, não foi identificada, então, uma associação entre consumo de ovos e mortalidade. Não teve associação com câncer e mortalidade por doença cardiovascular também, né? E teve uma associação inversa, que foi um pouquinho interessante nesse sentido, né? Então, associação inversa entre o consumo de ovos e óbitos por outras causas. Mas concorda, gente, também assim? Pode ser uma outra coisa que aconteceu? De repente, entre 40 mil pessoas, ao acaso, talvez, tenha sido alguma outra condição que esteja associada a isso. Então, quando a gente tem um estudo, assim, mais epidemiológico, é complicado bater o martelo, sabe? Então, esse outro que a gente viu aqui, ele fala que sim, ovos aumentam a mortalidade. Esse outro fala que não, ovos não aumentam a mortalidade, né? Então, é complicado a gente bater o martelo quando a gente tem um estudo assim, né? Que é tão diferente, com tantas pessoas, de idade diferente, sem controle alimentar, fechado. Mas, enfim, são dados importantes, para a gente. Em relação a essa recomendação dessa sociedade de 2018, ele fala o seguinte, ele coloca aqui, lembra aqui, sociedade americana, ela não coloca mais restrição em relação ao colesterol. Ela fala que não tem mais a restrição de 300 miligramas. Aqui, nessa sociedade europeia, a gente já tem uma restrição. Mas, depende, né? Então, por exemplo, nesse quadrinho aqui, nós temos várias recomendações, né? De ovos por vários tipos de sociedades. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter nessa Danish Universidade, enfim, o consumo até de 7 ovos por semana, ou seja, um por dia, sem limite aqui de colesterol alimentar, né? Dessa outra recomendação aqui de 2015, você deve consumir o mínimo de colesterol possível, mas aí concorda que é um pouco também muito aberta essa recomendação, né? A gente tem que ter algo um pouquinho mais fechado. Em relação a essa outra, que é a francesa, uma, duas porções de ovos por dia, sem recomendações também no consumo de colesterol. Essa outra, nós temos uma recomendação, né? Não consumir mais do que 300 miligramas de colesterol por dia. Esse outro tipo de recomendação, consumir de duas a quatro vezes por semana, uma porção de 50 a 100 gramas, então ele limita um pouco mais a quantidade, o que é interessante, e sem recomendação em relação ao colesterol alimentar. Essa outra fala pra gente que não deve-se consumir, então, ovos acima da quantidade, sem o limite dos ovos em relação ao consumo de colesterol. E a italiana também não tem uma recomendação fechada, específica pra isso. E aí, um outro ponto é que isso seria pra pacientes que são saudáveis, sem doenças cardiovasculares. Aqui embaixo nós temos recomendações pra pacientes que apresentam já uma doença cardiovascular. Então, nós temos várias recomendações também relacionadas pra cada tipo de paciente. Então, percebam que isso vai variar também. Se ele tem doença cardiovascular prévia ou se ele não tem, a gente tem que saber pra qual paciente que a gente vai oferecer. Então, de acordo com essa sociedade, não tem um limite de ovos ou colesterol alimentar. Nesse outro caso, na australiana, cerca de seis ovos por semana podem ser inseridos. Essa outra sociedade inglesa, os ovos fazem parte de uma dieta balanceada, tudo bem, concordo com eles. Essa outra associação, eles falam que os ovos são boas fontes de proteínas e vitaminas e podem ser incluídos como parte de uma variedade alimentar que seria interessante. A europeia, ela acaba colocando aqui pra gente algumas diretrizes, pensando aqui, ele coloca pra gente uma limitação de 300 miligramas por dia, também nesse caso. A alemã não exceder de 250 a 300 miligramas e não pensando aqui em dois, não mais do que dois ovos por semana. Essa outra recomendação coloca pra gente 200 miligramas por dia, pensando em colesterol. Essa outra coloca pra gente cerca de seis ovos por semana podem ser inseridos dentro dessa dieta desse paciente. E essa outra associação mostra pra gente que não existe um limite estipulado de fato pensando em ovos em colesterol dietético. Enfim, então cada uma delas concorda que é bem diferente, a gente tem várias referências diferentes entre si e o que está certo e o que está errado? Nenhuma está certa e nenhuma está errada. A gente tem que aqui de fato discutir essa questão. Então percebam que algumas colocam um ovo por dia, algumas colocam a questão do miligrama do colesterol. Então o ponto é a gente tentar ser crítico em relação a isso e ter um certo jogo de cintura pra saber o que você vai colocar pro seu paciente. É importante como eu falei sempre avaliar esse paciente e avaliar de fato os exames plasmáticos, estilos de vida. Não são só os ovos, gente, que vão ser bons ou ruins. É toda uma alimentação completa e balanceada. é todo um consumo de carboidratos, de gordura saturada, gordura poliinsaturada, proteínas. Então não vai ser apenas os ovos de modo isolado que vão aumentar a doença cardiovascular ou vão aumentar a colesterol. Por isso que as referências são tão distintas entre si. Porque de fato é difícil a gente conseguir fechar e bater o martelo em relação a isso. Então seja um críticos em relação e tentem discutir sobre essa recomendação de ovos que é muito importante. Aqui, trazendo para o Brasil, essa referência não é tão atual assim, mas é o que a gente consegue aí em relação a essa diretriz. E eles falam o seguinte, as novas pesquisas indicam se a ingestão de um ovo por dia parece ser saudável. E isso pensando na questão cardiovascular também. E a quantidade de nutrientes que o ovo apresenta pode até contribuir para controlar a colesterolemia. Então pensando que os ovos apresentam uma quantidade menor de aço grasso saturado, eles apresentam proteínas. né?